Olá Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, pelo Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h39 da manhã do dia 10 de julho de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira, dia positivo para o portfólio, volume ok para uma sexta, a Pets ali destacando com um crescimento de 8,51% no preço, acontecimentos, a gente tem a Rússia com queda de 47% nas receitas de oil and gas, de petróleo e gás natural, no primeiro semestre de 2023, year on year, versus o mesmo período do ano passado, o que acaba sendo positivo para o controle do financiamento da guerra na Ucrânia, isso, minha visão, a CARF também aprovado na semana passada na Câmara, em conjunto com, na sequência da reforma tributária que também passou na Câmara, mais um movimento de continuidade da consolidação do plano econômico do governo e do Congresso para a economia brasileira, a Hidrovias do Brasil confirmando o follow-on secundário, acompanhando ali, a gente vai acompanhar agora o efeito que pode vir a ter no preço, dado que o ativo é um ativo que interessa aqui, não drasticamente, mas interessa ao portfólio, especialmente se tiver um desconto agressivo por causa do follow-on secundário, que significa dizer acionistas ali, fundos vendendo participações que ele já tem, ou seja, não é dinheiro que entra aí para a empresa, é simplesmente troca de mão de participação, até 445 milhões de reais sendo colocados a mercado. Terminou efetivamente o programa de subsídios aos carros aqui no Brasil, aquele que gerava o, abre aspas, carro popular, o que é positivo, continuidade das políticas públicas não vinculadas a esse específico tipo de coisa populista e ser sentido. A B3, como parecer favorável ao julgamento da Receita Federal, questionando ali a amortização do ágio por incorporação da Bovespa, isso tudo, inúmeras informações técnicas para ver sobre isso, eu não tenho qualquer interesse de aprofundar ali no pormenor, mas está aí dito, para quem está comprado no ativo tem interesse, Tarcísio e Bolsonaro voltando ao clima de Loves in the Air, de a morta no ar e blá blá blá, um elogiando o outro e blá blá, então aparentemente a gente está ali, tem ali um conserto, um nível ali de remendo do racha na direita com o Bolsonaro ali mais extrema à direita. Você teve hoje também o Flávio Bolsonaro falando que é injusto as críticas ao Tarcísio, e então a gente começa a ver um efeito ali de retorno depois daquele racha por causa da votação da reforma tributária. A gente acompanhou na semana passada. E o Eduan da Turquia apoiando a entrada da Ucrânia na OTAN e o Biden claramente falando que ainda não é o momento, obviamente, porque você tem o artigo 5 ali da OTAN que uma vez um membro atacado faz com que todos os outros sejam basicamente obrigados, tem um voto ali de defesa imediata. Se você tem a Ucrânia entrando nesse momento, você justamente ativa aquele gatilho automaticamente, o que causa basicamente uma terceira guerra mundial, dado que você vai ter ali a entrada de todos os presentes dos participantes da OTAN na defesa da Ucrânia. Então esse não é o momento, pela visão ali de grande parte dos participantes, o Eduan já dando o apoio para a entrada da Ucrânia na OTAN, que deve justamente pavimentar aí o caminho para a Ucrânia, que fecha ali a última borda ali com a Rússia, participando da OTAN uma vez que o conflito armado atualmente em acontecimento seja terminado. O índice de preço ao produtor da China com deflação de 5,4% year-on-year, levemente mais deflacionário do que o esperado, e o CPI, o índice de preço ao consumidor, 0% year-on-year, estável versus o mesmo período no passado dentro do esperado, basicamente indicando aí a continuidade da fraqueza econômica na China, a continuidade daquele movimento que a gente vem comentando ali de arrefecimento econômico, não conseguindo ele responder com estímulo. Isso daí abre uma porta para mais estímulos chineses, o que, volto a reforçar, já tem sido feito, a gente não vê propriamente um grande efeito na economia como um todo. Então, acho que vale a pena olhar com um pouco de parcimônia sem oba-oba e sem gloom and doom, sem o vai ser o fim do mundo, mas a gente parece estar vendo um cenário daquela continuidade de arrefecimento contínua na economia global, o Brasil aqui com a possibilidade da inflexão no mato, começando a querer virar para uma economia um pouco mais agressiva, menos pesada com aperto monetário. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, via a Zemp, a Alpargatas e a loja Zener. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com o sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde na live de segunda das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, tirando dúvida de vocês. Beijão!